Em segurança na M Norte, em Taguatinga, uma capotaria que vende itens de revestimento automotivo foi invadida e furtada na madrugada da última sexta-feira. O prejuízo foi de quase 40 mil reais. Veja na reportagem. A gravação é do momento exato em que um criminoso invadiu uma capotaria localizada na M Norte, em Taguatinga. Era por volta das duas horas da manhã quando tudo aconteceu. Repare que o homem de boné e capuz carrega um facão preso na roupa. Ele entra e sai tranquilamente da loja por diversas vezes, em uma ação que durou cerca de 30 minutos e deixou um prejuízo de quase 40 mil reais. É muito triste, né? Porque a gente luta muito para ter maquinário de qualidade, para atender bem as pessoas, né? Então é uma impunidade muito grande. Eu fico muito triste mesmo, né? Eu passei o dia inteiro pensando, mas não tenho o que fazer agora mais. Os responsáveis pelo local só souberam do que houve pela manhã, quando chegaram para trabalhar. Por conta de uma reforma, o alarme da oficina estava desligado. Como ele forçou a porta e depois baixou novamente, nós não percebemos, né? Então logo quando a nossa funcionária chegou, ela perguntou, uai, cadê o computador? Cadê a televisão? Então se na hora a gente preocupou, já foi puxando as câmeras. Quando chegou até aqui, o suspeito arrancou uma barra de ferro desta grade que fica no comércio ao lado da oficina. Em posse dessa barra, ele veio caminhando até a porta do local em si, que ele pretendia abrir justamente usando o objeto que ele tirou de lá. Ele vem com essa barra de ferro, essa grade que agora está aqui antes não estava, então ele coloca a barra por aqui e consegue de alguma maneira subir esta porta que é super pesada, inclusive automatizada, mas ele conseguiu abrir e entrar por aqui. Lá por dentro, ele veio atravessando a oficina até chegar aqui na região da recepção. Vocês vêm comigo para acompanhar. Entrando aqui, ele se sentiu bem à vontade, fez um verdadeiro limpa em praticamente tudo o que encontrava pela frente. Ele começa justamente nesta mesa, onde agora há um computador, mas antes havia outro, inclusive mais completo. Ele leva o monitor, leva o CPU e começa a olhar outras coisas que ele eventualmente poderia furtar daqui. A região onde a loja funciona costuma ter movimento durante o dia, mas é deserta durante a noite. Para o Rayan, que mora na Emi Norte há anos, falta investimento em iluminação e policiamento. É um lugar que é virado para frente do cemitério, então a iluminação é pouca, é ruim. Então, acho que por ser um pouco circulação de pessoas, acho que o policiamento aqui também está deixando a desejar. Depois do crime, vizinhos começaram a se manifestar, dizendo que também foram vítimas de um homem que pode ser o mesmo responsável pelo furto à capotaria. Neste vídeo, feito no último dia 2, o suspeito entrou em um supermercado da região. Repare que ele também carregava o que parecia ser uma barra de ferro para abrir uma porta semelhante à da oficina. Instantes depois, nesta outra imagem, dá para ver que ele deixou o local levando uma balança. Eu fiquei até assustado, eu e o Leandro, porque nós temos um amigo que tem uma loja de maquiagem aqui na Helio Prates, que foi assaltado hoje também lá. Um açougue de um amigo nosso aqui também, na principal, foi assaltado, levaram as balanças. Uma amiga nossa que tem um supermercado aqui na Emi Norte também, um supermercado muito grande. Entraram lá duas vezes, que eu fiquei sabendo, roubaram as balanças dela também. E fora as outras oficinas aqui da proximidade, né? Após o crime, a segurança por aqui foi reforçada. As câmeras foram reposicionadas, o alarme religado e até uma grade de proteção selada com cadeados teve de ser instalada. A polícia militar orienta que é justamente isso o que deve ser feito pelos empresários. Que coloque sistemas, que assone a polícia militar de imediato, assim que alguém tentar invadir o seu comércio. Arrombar a porta, mesmo que ele esteja lá dentro, que assone a polícia militar. Porque a gente vai conseguir chegar e prender esse criminoso. O problema que está acontecendo é que os criminosos estão entrando nesse comércio, não tem como a polícia militar estar em todos os pontos ao mesmo tempo. E eles aproveitam o momento que a viatura não está passando, o momento que a viatura já passou, eles se observam. E aí eles entram nesse comércio e furtam. E quando eles entram no comércio, dificilmente o policial vai conseguir ver que tem alguém lá dentro. E mesmo ele do lado de fora, a gente aborda, quase sem preso, não tem nenhum objeto, não tem nada. Identifica que ele vai cometer um crime de furto ali. E a polícia militar não vai poder agir primitivamente nesse tipo de situação. Ainda contando os prejuízos, os responsáveis pela oficina querem que a justiça seja feita. Desejam recuperar os equipamentos, mas esperam mais ainda que o responsável pelo crime seja localizado e preso.